Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Anderson Divulgações Pessoal, hoje é 19 de março de 2024, dia de São José, né? E pessoal, olha aqui onde eu estou, ó No Sangradouro do Açude Fogareiro Aqui que fica na cidade, fica aqui no No município de Quixeramubim, né? Olha aí pessoal, onde é que está as águas aqui No Sangradouro do Açude Fogareiro, ó Já se encontra no Sangradouro, viu? As águas já se encontram dentro do Sangradouro Mas, por causa dessa estradinha Ela não está passando para o outro lado, né? Rumo ao Quixeramubim, a barragem de Quixeramubim Mas olha aí pessoal, a água já está aqui, ó Já se encontra dentro do Sangradouro do Açude, né? Olha aí, ó As águas aí, ó Esse aqui é o Sangradouro do Açude, ó Tem uma largura aí de 150 metros Na Pedra Bruta mesmo, olha ali, ó Olha ali, ó A encosta do Sangradouro, ó Toda na Pedra Bruta mesmo, olha Só não sangrou ainda por causa dessa estradinha aqui Que está empatando a água passar para o outro lado Por causa disso, mas Eu creio que vai vir muita chuva ainda E a água vai destruir essa estradinha aí E ela vai passar por cima, né? Vai lavar Mas olha aí pessoal, é muito lindo mesmo Poder ver Estar aqui presenciando, ó As águas É... Chegando, né? Para ultrapassar o limite que é essa estradinha aqui Valeu pessoal Curta, comenta e compartilha aqui, ó Direto do Açude Fogareiro Do Sangradouro Obrigado 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 Obrigado